Eu acreditava de fato. Eu falava assim, gente, Maria foi mãe de Jesus e ela concebeu Jesus virginalmente. Mas depois que Jesus nasceu, ela foi viver a vida dela com José e tiveram filhos, normal. E eu ainda falava assim, isso não atenta em nada contra a santidade dela, não é pecado você casar e ter filhos. Mas aí quando falava na Bíblia lá os irmãos de Jesus, eu falava, gente, tá aqui, tá óbvio. Até que eu tive que fazer toda uma elaboração teológica a esse respeito. E hoje eu vejo que é muito claro na Bíblia que Jesus não teve irmãos. Maria não teve filhos. Isso é muito claro. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos, não fala que Maria teve filhos. Em momento nenhum a Bíblia menciona os outros filhos de Maria. Então não é bíblico, né? Ah, Jesus teve irmãos. Ok, ele teve irmãos. Maria tinha um orfanato lá, ela adotou 50 e fazia um projeto social e esses 50 irmãos lá, esses 50 crianças atendidas pelo orfanato de Maria eram chamados de irmãos de Jesus. Ou seja, tô sendo irônico aqui, tô sendo exagerado pra dizer que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Não diz que Maria teve outros filhos. Foi muito bem. Dois argumentos que eles usam. A questão de que Jesus teve irmãos. Isso é muito óbvio de você perceber que na mentalidade semita, na mentalidade judaica, o termo irmão é usado pra parentes. É usado pra parentes. Abraão e Ló. Ló diz pra Abraão, nós somos irmãos. Só que a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Então é uma questão que se refere a parentes, primeira coisa. E um outro argumento que eles usam é aquele que Mateus 1, 25, se eu não me engano. quando São Mateus diz assim, e José não a conheceu até que ela deu a luz ao seu filho. Ó, tá vendo? É. Depois ele a conheceu. Mas não é isso que a Bíblia tá dizendo. A Bíblia tá dizendo que ele não a conheceu até que, ou seja, a Bíblia está falando do que aconteceu durante a gravidez. A Bíblia não está falando nada do que aconteceu depois da gravidez. E eu posso provar. Primeiro, São Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, Jesus há de reinar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? Ou então São Paulo escrevendo a Timóteo, até que eu chegue, dedique-se à leitura e à exposição das escrituras. Quer dizer que depois que Paulo chegasse, Timóteo teria que parar de se dedicar à leitura e à exposição das escrituras? Então esse até que, biblicamente falando, não fala nada do que acontece depois, fala do que acontece durante. Na verdade, Mateus 1,25 é uma evidência da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Por quê? Porque quando Jesus, quando o autor fala José não a conheceu até que ela deu à luz seu filho, ele está dizendo o seguinte, esse é um casamento diferente. Porque não era pecado ter relações como ela é grave. Não é, até hoje não é. Se a mulher está grávida e o marido dela e eles forem ter intimidade conjugal, isso não é pecado. Então, o fato deles não terem tido intimidade durante a gestação já aponta para o fato de que é um casamento diferente. Segunda coisa, não conheço o homem. O anjo aparece para Nossa Senhora, para Maria, e diz, você vai engravidar e vai dar a luz ao Salvador. E Maria pergunta, uma pergunta honesta, como isso será se não conheço o homem? O verbo ali, conheço, é o verbo gnosco, ela diz, Andra, o gnosco. Homem, não conheço. Andra, homem, o, não, gnosco, conheço. O verbo gnosco está no presente do indicativo. ou seja, é um estado de vida. Se você fala assim, relacionamento, você fala assim, o cara, você quer um brigadeiro, quer um bis? Eu falo, não, eu não como doce. O que eu estou dizendo? Que eu não como doce agora e vou comer amanhã ou que eu não como doce nunca? Doce nenhum. Você não come. Porque eu não como doce. Quer um bis? Não como doce. Quer um cigarro aí? Não fumo. Quer, vamos para a churrascaria? Não, não como carne vermelha. Que da hora. É um estado de vida. Não conheço homem. Ela está falando de uma situação permanente. Que demais. Ela não está falando assim, eu não conheço homem agora, mas amanhã eu vou conhecer. Por quê? Ela era noiva. Muito bom. Se a dúvida dela era essa, era simplesmente ela falar assim, ok, vou casar com São José, então quer dizer, São José não é, vou casar com Zé, e depois, a gente vai engravidar, eu vou dar a luz ao filho de Deus. Não, ela fala, não conheço homem, porque era um estado de viridade perpétua. Meu Deus do céu. Terceiro. Terceiro.